Boa tarde a todos. Havendo o número regimental, declaro aberto a segunda sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Cumprimento os senhores conselheiros, doutor Renato Patrício Costa, doutor Edgar Camargo Rodrigues, cumprimento o senhor procurador, senhora procuradora, senhor diretor-geral. E sobre a mesa, a ata da segunda sessão ordinária, realizada em 10 de fevereiro, a primeira aprovação dessa oportunidade. Discussão, abençoada, votação, aprovado. Não havendo objeções, dou por aprovada a ata e quero que se colhe a assinatura oportunamente. Cumprimento também os senhores funcionários e ofereço inicialmente a palavra a vossas excelências, caso queiram fazer a luz da palavra, os senhores conselheiros. Não havendo interessado a falar, passo a indagar o eminente do Ministério Público de Contas, senhor José Mendes, quanto a eventual interesse em ter visto algum processo conselhando a pauta. Você pretende produzir, sentação oral, algum item? Boa tarde, senhor presidente. Vou manifestar no... São duas breves incursões. O feito 39, Câmara Municipal de Barrinha. As contas são relatadas por vossa excelência. E, no processo, item de pauta número 74, contrato firmado pela Municipalidade de Cosmorama, relatoria do doutor Renato. Pois não. A gente, então, passo, então, a relatar a sessão estadual. Trata-se de o item 1, representação formulada pela empresa CSL, construtora Solidez Limitada, que comunica irregularidades ao corrente de tomada de preço que deu origem ao contrato firmado da Faculdade de Odontologia Campos da Unesp, Araraquara, e a construtora engenharia módulo limitada. Analisei os autos e a representação não merece prosperar, pois o representante não possui época de certame, cara cresce de microempresa ou empresa de pequeno porte, que, dessa forma, não poderia se beneficiar com a garantia dessa lei complementar. O voto, portanto, para ir em procedência da representação. O voto está em discussão. Não vem em discussão, em votação, aprovado. Agora, vou relatar, em conjunto, os itens 2 a 7 da pauta. O item 2 e 3, pregão presencial, contrato entre a Fundação Remédio Popular, a FURP e a empresa DocPrint Service Tecnologia Limitada. E também a representação que acompanha o caso. O item 4 e 5, pregão presencial, firmado da Universidade Estadual de Campinas, a empresa Indreo, indústria de representação londrinense limitada. E também a representação que acompanha. O item 6, pregão eletrônico, contrato do Departamento de Saúde de Trânsito e Detran e o item 7, pregão eletrônico, SABESP, contrato firmado de companhia de saneamento de base do Estado de São Paulo, SABESP e SANEAR, engenharia em custosão limitada. A gente encaminha votos à paciência previamente. E entendo que os pressupostos legais foram atendidos e não há falha que possa macular esses processos. Portanto, eu voto pela regularidade das matérias de exame e pela improcedência das representações que acompanham. O voto está em votação. Em discussão, não vem em discussão, em votação. Aprovado. Item 8º, senhores conselheiros, senhores procuradores, trata-se de contrato de pregão eletrônico de direito ao ensino de região centro e empresa Facility Alimentação Limitada. A Série Ateca e a Procuradoria da Fazenda Estadual opinaram pela regularidade dos atos praticados. No entanto, requisitados os documentos comprovatórios da consonância dos preços contratados com praticados no mercado da época, a origem limitou-se a juntar ao efeito um simples orçamento. Não indicou a fonte utilizada, a aboração, eventuais empresas consultadas para tanto. Dessa forma, entendo que não preenche os requisitos legais. Voto pela irregularidade do pregão e do contrato de exame. Vota em discussão. Não vem em discussão e votação. Aprovado. Agora, item 9º, termos aditivos ao contrato firmado na penitenciária feminina de Campinas e a empresa Toninhos Cozinhas Restaurantes Industriais Limitada. Encaminhei voto previamente a V. Exª, Srs. Conselheiros. E, analisando os documentos e também os dados trazidos ao feito, não vejo óbvios para aprovação da matéria. Eis por que voto pela regularidade dos termos aditivos e do postilamento. Em discussão. Não vem em discussão e votação. Aprovado. Agora, Srs. Conselheiros, Srs. Procuradores, eu vou relatar o exercício de 10 a 12 da pauta em conjunto. Prestações de contas e repasse relativo aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, respectivamente, decorrente de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital das Crianças da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Grande parte dos apontamentos feitos pela fiscalização foram justificados pelas defesas. No entanto, ressalto que o Secretário de Estado da Saúde deve, pois, emitir parecer conclusivo nos exatos termos da instituição 1 de 2008, evidenciando o efetivo exercício do seu controle interno em cumprimento ao disposto do artigo 70 e 74 da Constituição Federal. Quanto à diferença entre o regulamento de compra da FAEPA e a lei de licitações, dentro da natureza jurídica e privada da Fundação de Apoio, esta realmente possui norma própria. No entanto, critica-se critério desproporcional dos valores ali previstos. Julgo em concordância com a área técnica da fiscalização dessa casa não ser razoável, por exemplo, a permissão de se comprar um bem por R$ 19 mil, sem ao menos ter havido uma cotação de preço. Ao menos contratar uma obra de R$ 49 mil diretamente, sem pesquisa. Por fim, destaco que houve irregularidade na cobrança de taxa de administração, que é um assunto pacífico nesse tribunal. Ante o exposto, eu voto pela regularidade da apreciação de contas de R$ 38.984.806,24 e irregularidade da quantia de R$ 1.826.380,12. Voto também pela condenação da FAEPA a devolver aos cobrados estaduais a importância considerada irregular e suspendendo de receber novos repartos do Poder Público enquanto no recessivo erário. É o voto. Está em discussão, Sr. Presidente? Em discussão. Para discutir. Pois não. A palavra para o ministro conselheiro. Inicialmente, cumprimentar a V. Exª, eminente conselheiro Renato Martins Costa, procuradora doutora Cláudia, doutor Mendes, doutor Sérgio Rossi, meus cumprimentos. Apenas uma observação. O Sr. Conselheiro, a V. Exª tem toda razão quando afirma que a questão da taxa de administração tem sido profrigada em casos, eu diria, não idênticos, mas semelhantes. Em casos de OSCIPs ou organizações privadas que prestam serviço a Estado e que, por intermédio da taxa de administração, pretende, sim, na verdade, incluir um BDI nos serviços que prestam a administração pública. Mas eu não pude deixar de notar, pelo relatório de V. Exª, bastante minudente, que toda a instrução passou a assimilar, neste caso, a cobrança da taxa de administração, tanto o Ministério Público de Contas quanto a Procuradoria do Estado e a própria assessoria técnica. Então, eu tenho certa curiosidade em conhecer a abordagem que os órgãos técnicos expuseram a respeito dessa matéria, não deixando já de alguma conjectura sobre o caso, que pode ser dissemelhante de outros, que está especialmente naquele serviço prestado por OSCIP. Eu imagino que esta fundação, que é a chamada Fundação de Apoio, que tem vínculos com a administração do Estado, certamente, neste convênio, todas as despesas que tenha realizado para atender as finalidades do acordo são pagas, evidentemente, pelo conveniente aqui, a Secretaria da Saúde, por intermédio do Hospital das Clínicas. Mas suponho que, na execução desses serviços, que são serviços de saúde, muito relevantes, aliás, existe uma parcela que, na verdade, não se inclui na prestação de contas, mas que significa, talvez, remunerar a própria existência. Quantas pessoas são envolvidas, eventualmente, no projeto, que são pessoas permanentes. Por exemplo, quem é que paga os honorários da diretoria desta fundação? Certamente esse dinheiro vem de algum lugar. Suponho que essa taxa de administração sirva para esta finalidade, então seja um pouco diferente de casos semelhantes. Embora, também, se vamos admitir a taxa de administração, também estaríamos indo para um caminho difícil. O que seria razoável? Aqui, no caso, parece que é 5%. Será que é muito? Será que é pouco? Então, é uma matéria que incomoda um pouco, neste caso, à vista de que toda a instrução foi favorável a que aqui a Fundação de Apoio possa cobrar tal taxa de administração, que parece até elevada. com essa preocupação, se a V. Exª não se importa, eu peço vista. A V. Exª pediu vista, é regimental, inclusive, as argumentações de trazer a V. Exª nesse momento, nesse caso específico, me fará também olhar com os outros olhos e analisar mais profundamente. É regimental vista a V. Exª. Já pedido vista, Sr. Presidente? Claro. Mas só, se a V. Exª me permite também, doutor Edgar, saudando o eminente presidente, V. Exª, os eminentes procuradores, o nosso secretário-diretor-geral, o que me chama a atenção, ao lado dos 5%, tem lá uma frase atribuída à própria FAEPA, que está entre aspas, que ela não encaminhou os comprovantes de despesa, o conteúdo desses 5%, aspas, devido ao grande volume e à impossibilidade de desarquivá-los e copiá-los no prazo otorgado para a defesa. O que... Isso é realmente muito estranho. O que já é, para mim, uma postura estranha. Então, é bom que nós enriqueçamos o debate com essas informações, que elas podem ser muito relevantes para uma solução justa para a matéria. Obrigado. Ponderações corretas, que eu concordo também, V. Exª, e, vista o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, passo a relatar o item 13. E vou relatar em conjunto 13 e 14. Prestações de contas, se lhega a U, entre a Prefeitura de Barbosa e a Prefeitura Municipal de Urupês, ambas de 2012. Os pressupostos legais foram atendidos. e encaminho o voto a vossa excelência. Portanto, eu voto pela regularidade das prestações de desconto e exame. Os votos estão em discussão, mas vem em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 15, recurso dinário interposto pela Universidade Estadual Paulista, Júri do Mesquita Filho, Unesp, em fase de sentença, que negou o registro a aposentadoria da senhora Maria José Estefane Butarello. Procurador da Fazenda Estadual, Ministério Público de Contas, SDG, manifestados pelo não provimento do apelo. Impriminar com esse recurso. O recurso está conhecido. No mérito, no entendimento, converge com a instrução. Portanto, eu voto pelo não provimento do apelo presente. O voto que está em discussão, não vem em discussão, em votação, aprovado. Agora, tenho que passar a palavra dos próximos itens ao relator, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Eu trago apenas um processo, muito singelo, aliás, são termos de aditamento a um contrato da Prodesp com CTIS Tecnologia. Vossas Excelências podem perceber da instrução que as manifestações se encaminham para um desfecho favorável. Assim, meu voto pela regularidade. São dois termos, prorrogação e ratificação e um terceiro, que é o termo de encerramento, que eu proponho que seja conhecido pela tribuna. O voto está em discussão, não vem em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra dos itens 17 a 21 da pauta estadual, o eminente conselheiro Renato Martins Costa. O item 17, senhor presidente, houve protocolo de petição, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. Relato em conjunto com relatórios e votos individualizados, 18 a 20. Cuidam-se de execução contratual, concorrência, contrato, termos aditivos, matéria de interesse do DETRAN, da Sabesp e da CDHU. A instrução final foi convergente no sentido da aprovação. Meus votos são pela regularidade com as recomendações e determinações pertinentes. Os votos estão em discussão. Não vem em discussão, em votação, aprovados. E o item 21, cuida de termos aditivos e de recebimento provisório e definitivo, DR com leão e leão limitada, obras e serviços na SP 053. A instrução é pela irregularidade dos aditivos, reconhecendo a incidência da assessoriedade e pelo conhecimento dos termos de recebimento. Meu voto segue exatamente na mesma linha. Em discussão, na minha discussão, em votação, aprovado. encerrada a pauta estadual, agradeço a presença da ilustre procuradora do Dr. Cláudia Tavra Nicolau e vamos passar à sessão municipal. Eu queria, como fazemos aqui, propor que nós antecipemos o item 40, já que há sustentação oral. Então, convido o advogado, Dr. Leandro, ministro da Conceição. Ilustre defensor, senhores conselheiros, senhor procurador, o item 40, o que está em apreciação são as contas anuais da Câmara Municipal de Pereira Barreto. A assoria técnica, pelo prisma econômico financeiro e jurídico, manifestou-se pela irregularidade. Posição que também é acompanhada pelas candidatas diretores-gerais e também pelo doutor Ministério Público de Contas. É um relatório. passo a palavra ao Dr. Leandro Vinícius da Conceição pelo prazo regimental de 15 minutos. Pois não, doutor? Obrigado. Excelentíssimo, senhor presidente e relator destes autos, demais conselheiros, senhor procurador, secretário-diretor-geral, meus cumprimentos. Bom, aqui a questão posta em discussão nestes autos, ela tem um ponto só, a meu ver, de maior gravidade, que, segundo consta da auditoria, teria ocasionado descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por consequência, uma afronta ao artigo 29 a, inciso 1, também da Constituição. O que acontece? A meu ver, houve uma confusão, uma confusão na adulta auditoria sobre a questão do que é empenhado, do que é liquidado. O auditor disse nestes autos que não foram empenhados despesas liquidadas. com a devida vena, excelências, não foi o que aconteceu. As despesas não foram liquidadas, elas sequer foram processadas, elas não existiram. Consta dos autos apenas contratos desse serviço, porém, de nenhuma maneira, existe uma comprovação de que esses serviços foram executados para que, então, eles possam ser considerados liquidados. Eles foram, sim, liquidados no exercício seguinte. No exercício onde se fala, ainda que empenhados, os empenhos deveriam ser cancelados, já que não teriam que ser pagos porque não há nenhum atestado de que eles foram executados. Eles não foram. Então, assim, eu acho que o simples fato de não terem sido executados por si já afasta a irregularidade. outro ponto também que há uma divergência no que a douta auditoria disse e o que é a realidade dos fatos se diz respeito com o valor do subsídio dos vereadores e do presidente que, segundo eles, foram pagos a mais. Não, excelências, não foi. O que aconteceu foi que o douta auditor considerou o salário do deputado do ano anterior. Ele considerou o salário do deputado em 12.384 reais, quando, na verdade, naquele exercício, o deputado estadual ganhava 20.042 reais e 34 centavos, que corresponde a 75% do deputado federal. do deputado estadual. Então, numa conta básica, a gente percebe que, assim, foi pago muito menos do que se poderia pagar. Então, assim, só constou isso da auditoria porque considerou-se o salário do exercício anterior e não do exercício que estava em análise e ora posto em julgamento. no entanto, o presidente daquela casa, ele, preocupado com o fato, no primeiro mês, no mês de janeiro, ele levou em consideração o salário do deputado de dezembro do ano anterior. Então, deu uma diferencinha de 280 reais que ele, espontaneamente, ofereceu a devolução. Mesmo no contexto do ano, ele tendo recebido muito a menos, em torno de 25 mil reais a menos no total. Ele devolveu os 200 e poucos reais. Outra situação também questionada foi a questão do pagamento de férias em pecúnia. Há lá no município, uma legislação própria, uma resolução da Câmara, que autoriza esse tipo de pagamento em situações onde há uma necessidade imperiosa do serviço daquele servidor. E foi exatamente o que aconteceu com os serviços do servidor Fernando Ferreira. Por quê? Porque ele era o único servidor que prestava aquele tipo de serviço no município. Então, parte das suas férias, sim, foram pagas em pecúnia, e fundamentado na legislação própria daquela municipalidade, daquela Câmara, para atender, sim, uma necessidade excepcional de serviço pela ausência de servidores que desenvolvia aquilo. Afinal de contas, estamos falando de um pequeno município do interior do Estado. Também se questionou as despesas de viagem realizadas sem os devidos documentos que justificassem a necessidade do serviço. Aí, assim, aí ficou uma questão de opinião entre o que pensou ser suficiente o então presidente, que julgou conveniente, oportuno, as viagens para aqueles fins, e o que pensou ser o doutor auditor. Até mesmo uma viagem que foi feita para buscar benefícios para a pai daquela cidade, se entendeu que não era objetivo da Câmara, mas buscou simplesmente recursos para uma entidade que faz, sim, um excelente serviço em prol do serviço público local, que se não estivesse, é a própria municipalidade que teria que fazer. Também se questionou a questão dos valores pagos pelo serviço de publicidade, já que não se pagou por centímetro de coluna e sim por um serviço fixo. Aí, assim, nós trouxemos números para mostrar a economicidade desse contrato. O município pagou algo em torno de menos de R$ 700 por mês pela contratação do serviço de publicidade. Aqui a questão é mais de fato do que de direito. Se levássemos em conta o valor que a Folha de São Paulo, por exemplo, cobra, um único centímetro passaria quatro ou cinco vezes do valor que a Câmara pagou pelo mês todo. Mas aí podemos dizer, estamos falando de Folha de São Paulo, lá é uma cidade do interior, tomei por base um jornal do Grande ABC. Eles cobram algo em torno de R$ 1.065 o centímetro de coluna. Então, assim, perdão, R$ 187 o centímetro de coluna. Uma única publicação daquela Câmara custaria R$ 2.618. Acredito que os R$ 700 que ela pagou por mês foi infinitamente menor e a bem do interesse público, já que a economicidade foi notória. As questões discutidas nas licitações nos contratos, licença, eu peço que seja discutido em altos apartados, uma vez que facilitaria a defesa, porque seriam analisados ponto a ponto de cada um dos certames. Quanto ao quadro de pessoal, a própria assessoria técnica, salvo engano as folhas 102, já disse que todos os apontamentos foram afastados com as justificativas apontadas. então acredito que descabe maior delonga nesse sentido. Um pequeno ponto que ficou contraditório foi a questão da concessão de licença-prêmio a um servidor, porque o doutor editor disse que não restou comprovado o tempo de trabalho desse servidor, mas não é a realidade dos fatos. Na própria portaria que instituiu, que concedeu a licença-prêmio, já está lá o período referente ao período de 6 de janeiro de 2005 até 5 de fevereiro de 2010. Quando concedido, ele contava com mais de 6 anos de serviço. Então, assim, esse fato também não caracteriza nenhuma ilegalidade. O único ponto que realmente assiste razão ao doutor foi ao pagamento a maior de uma gratificação a um servidor. No entanto, logo que se percebeu isso, esse servidor espontaneamente devolveu o valor de 3.139 reais que foi juntado aos autos do comprovante, o que afastaria dolo, culpa, má-fé de qualquer das partes, seja do presidente, seja do próprio servidor. E, por fim, o controle interno. O controle interno, ele, embora não existisse na época, ele foi instituído, foi informado a este egrégio tribunal, mas todas as informações, ainda que ele não existisse, todas as informações foram devidamente prestadas. Certo que uma ou outra com uma pequena intempestividade, mas todas as informações foram regularmente prestadas. Então, Excelências, em razão disso, em razão desses fatos que expus a vocês, é que eu peço que as contas da Câmara Municipal de Pereira Barreto sejam julgadas regulares. É só, eu agradeço. Agradeço as ponderações do Luiz Defensor, em homenagem à defesa, retiro de pauta, votando no gabinete. Obrigado, senhoras e senhores conselheiros, o item 22, pregão presencial, contrato e a prefeitura de Itapira e a empresa ERJ, administração e restaurante de empresas limitadas. A sociedade técnica jurídica, TJ e respectiva chefia, opinaram pela irregularidade da matéria. O Ministério Público de Contas, por outro lado, manifestou-se pela irregularidade da matéria. Os orçamentos prévios, as folhas 04-06, não demonstram a composição dos cardápios e não discrimina os alimentos que compõem com custos unitários, conforme está expresso no artigo 7, parágrafo 2, inciso 2, da Lei Federal 866-93. Anoto, senhores conselheiros, algumas coisas importantes e evidências que merecem atenção. Por exemplo, o fato de que as empresas Geraldo, Coen e Companhia, administração e restaurante de empresas limitadas, que venceu o certame, apresentaram com o administrador o senhor Simão Bolívar da Silveira, que nomeou como procuradora a senhora Érica Heloísa Viotto. Já outra empresa participante do certame, BBL Empreendimentos e Serviços Limitados, foi constituída em agosto de 2011, ou seja, pouco antes da data da decisão pública ocorrida em novembro de 2011. Ressalto ainda que o escopo da contratação da empresa para fornecimento de alimentação escolar no município em que a fornecedora Geraldo, Coen e Companhia, durante três exigências de incidentes, estava envolvida no escândalo denominado nacionalmente como máfia na merenda e que resultou em denúncias criminais contra agentes públicos e no polo passivo de ação em responsabilidade civil por ato de impropriedade e administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual. Assim, dentro desses fatos graves e por mais que consta do voto previamente disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela irregularidade do pergão presidencial do contrato, voto pela aplicação de multa de 300 ofensas do Sr. Antônio Hélio Nicolai, que assinou o contrato, após o trânsito julgado, requer que a cópia de decisão seja encaminhada do Ministério Público Estadual de São Paulo e, por fim, com fundamento no artigo 108 da lei complementar 709-93, eu proponho a formação de autos específicos para análise do cabimento de declaração de inodernidade de empresas e participadas do certame a ser feita em data oportuna pelo tribunal pleno dessa igreja-corte. É o voto. Está em discussão. Não tem discussão e votação. Aprovado. Itens 23 e 24 ato em conjunto. Ata de respeito de preço e notas de empenho pela Prefeitura de Berão Pires em favor da empresa e a lube lubrificantes e peças limitadas. A instrução processual revela a ópia suficiente a reprovação da matéria e procedência da representação. De fato, exigências apresentadas no edital não foram justificadas. Assim, conforme o voto encaminhado previamente, voto pela irregularidade da licitação, e do provimento parcial à representação em relação aos pontos 1, 2 e 1, 3 do edital. É o voto que está em discussão. Não tem discussão, é votação. Aprovados. Agora, relato em conjunto itens 25 e 27 da pauta. Pregão presencial, contratos, temos aditivos entre a Prefeitura de Caieiras e as empresas Iote e Grife da Carne Limitada, Vênix, Indústria e Comércio de Alimento Limitada, e também acompanha o feito a representação formulada por JBS e S.A. A instrução converge no sentido de que há diversos vícios na licitação e nos contratos. A glutinação de itens diferentes do mesmo lote e soma-se ao fato de que tanto no orçamento básico quanto no pesquisa de preços não houve cotação de todos os vícios do mesmo lote. Houve orçamentos apresentados pelas empresas com preços diferentes para os mesmos produtos, sem mencionar a quantidade distinta das solicitadas e também não houve data. Diante de disponibilidade em voto previamente a vossa excelência e com as demais recomendações, eu voto pela irregularidade da licitação do contrato em termos aditivos e pela procedência da reivindicação e aplico multa ao responsável do senhor Roberto Ramamoto no valor correspondente a 200 do FESPs e também determino que seja encaminhada a cópia ao Ministério e Procurador de São Paulo para verificar os eventuais crimes cometidos. O voto está em discussão, novamente discussão e votação, aprovado. Item 28, termos aditivos ao contrato da Prefeitura de Campinas e a empresa contrem Construções e Comércio Limitada, a Soria Técnica, a Soria Técnica, a Soria SDG manifestada pela irregularidade dos atos praticados. A conduta da origem ao dar prorrogação do instrumento que havia findado, afrontou o dispositivo do parágrafo do artigo 60 das licitações, que não permite contratos verbais. O voto pela irregularidade em termos aditivos e voto pela aplicação de multa de 200 véspedes responsáveis. É o voto. Está em discussão, novamente discussão e votação, aprovado. Item 29, é um convênio firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e a congregação das filhas da Nossa Senhora Estela Mares. A Soria Técnica, Econômico, Financeiro, Ministério de Contas, analisaram e posicionados pela regularidade dos atos praticados. Assim, atendidos os pressupostos legais, acompanha a instrução e voto no sentido da regularidade da matéria, que é o voto que está em discussão, não é discussão e votação, aprovado. O item 30, memoriais foram apresentados no gabinete, portanto, retiro com retorno ao gabinete. Item 31 A32, que eu relato em conjunto, parceria firmada da Prefeitura de São Carlos e a Associação Miguel Magoni, e também apreciação termos aditivos ao termo de parceria e rescisão e contos anuais do ajuste. A contratação da entidade do terceiro setor para o gerenciamento do programa de saúde da família não deve, em hipótese alguma, burlar o inciso 2º do artigo 37 da Lei da Constituição Federal e muito menos afrontar a emenda 51-2006 e os termos da Lei Federal 11.350-2006, que foi o que ocorreu nesse caso. Com demais apontamentos apresentados, com voto disponibilizado, eu voto pela irregularidade do termo do convênio e, diante das falas aditivas da prestação de contas, notadamente, dando a inexistência de critério de meta de plano de trabalho no resultado apresentado, julgo irregularidade para a prestação de contas e aplico ao prefeito José Antônio Furlan e o responsável da entidade, Cássia Regina. Eu vou pedir retirada, porque há um erro aqui de nome, porque o prefeito da cidade não é esse nome. Exatamente. Então, eu vou pedir retirada, que eu vou analisar, voltando com a inclusão automática. Passo agora ao item 33 e 34, que também peço retirada de pauta, tendo em vista a apresentação de memorais antes do pouco da sessão se iniciar. Então, em homenagem à defesa, eu vou retirar com reclusão automática. Item 35, prestação de contas e repasse e peitura de Santana do Parnaíba, a Irmandade, da cidade de Misericórdia, de Santana do Parnaíba. A Secretaria Técnica opinou pela regularidade no que diz respeito aos aspectos financeiros. Assim também foi seguida a prestevida da TJ. O Ministério Público de Contas, por outro lado, concluiu pela irregularidade. Nesse caso, dou razão à posição do Ministério Público de Contas. E reitero o entendimento que a contratação da entidade de acesso ao setor para a prestação de serviços para o programa de saúde da família, agente comunitário, não deve, de forma alguma, servir para burlar os livros legais que orientam a matéria. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas em exame. Eu voto que está em discussão. Não havia discussão e votação aprovada. E, 36, prestação de contas repasse para a Prefeitura de Osasco ao Centro de Estudo e Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis, em 2008, e saldo remanescente em exercício anterior com base de convênio. Consoante e demonstrado na manifestação do órgão técnico, a entidade beneficiária realizou o despenho que não coaduna com o escopo do convênio no montante de R$ 67.651,63, a saber, despesa com seminário realizado fora do município, elaboração de cartilha para bolsistas, entoriação de livros, revisão de relatório e predação de contas, entre outros, contribuir para a prestação de juízo desfavorável, falhas não esclarecidas pela origem, como não houve demonstração de metas atingidas durante o exercício e também não houve indicação de custo unitário e global das atividades envolvidas. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas com restituição da importância de R$ 67.651,63. O voto está em discussão, não haverá discussão e votação aprovada. item 37, prefeitura municipal de Upirajara, prestação de contas e repasse da prefeitura de Upirajara à creche Monteiro Lobato de 2008. Já disponibilizei o voto previamente e fiz recomendações que foram apresentadas no corpo do voto, mas voto pela regularidade da matéria e o voto está em discussão. Não haverá discussão, em votação, aprovado. item 38, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 39, a sustentação do ilustre membro do Ministério do Público e de Contas, doutor José Mendes. Passo a relatar. Trata-se contas anuais relativas à Câmara Municipal de Barrinha. A TJMPC divergiram. A Secretaria Técnica Jurídica opinou pela regularidade das contas, enquanto o Ministério do Público e de Contas manifestou-se pela irregularidade. É o relatório. Passo a palavra ao Procurador José Mendes. Excelente dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor secretário e diretor-geral. Nas primeiras semanas em que eu comecei a trabalhar aqui, logo no início do desempenho das nossas funções, eu lembro de ter sido cobrado a respeito das minhas atribuições com relação ao posicionamento do Ministério Público de Contas. Falando cobrado, mas eu fui cobrado de forma absolutamente elegante, absolutamente gentil, como todas as vezes em que conversei com o doutor Edgar. Dr. Edgar reclamava que o Ministério Público de Contas somasse esforços juntamente com o Tribunal para se posicionar diante do descompasso no preenchimento de cargos em comissão. É uma realidade que infelizmente permeia toda a administração pública, que nós observamos cotidianamente na análise das contas das prefeituras e das câmaras, e fico feliz em verificar que meus colegas do Ministério Público de Contas também compartilham desse ponto de vista de que é necessário que haja razoabilidade no preenchimento desses cargos em comissão. Lamentavelmente, no entanto, no caso concreto, a Câmara Municipal de Barrinha vai de encontro a tudo que a jurisprudência dessa Corte compreende como um parâmetro de proporcionalidade, algo justificável. Inúmeras das críticas feitas pela fiscalização, dizem respeito à matéria recorrentemente apreciada e julgada por essa Corte. Nós temos, começando aí, já entrando no mérito do caso concreto, um efetivo descompasso numérico. No relatório dessas contas de 2011, enquanto havia três servidores efetivos, nós tínhamos 17 servidores, 17 agentes públicos contemplados com cargos em comissão. Então, falando de três, quatro, cinco vezes mais, ao longo de todos os anteriores exercícios. Com o trabalho da SDG, a respeito dessa evolução cronológica, até 2006, havia um equilíbrio entre servidores efetivos e comissionados. A partir de 2007, os comissionados se multiplicam, passam a ser três para 17, quatro para 19, três para 17. Então, esta desproporção é gritante. É clara a afronta à previsão do artigo 37, inciso 2 da Constituição, no sentido de que a via de entrada no serviço público é concurso, não é o aquinhoamento daqueles apaniguados. Outra questão, como eu já estou mencionando, já me antecipei, é a recorrência. Apesar das críticas feitas no relatório da fiscalização, apesar de uma recomendação exarada no julgamento das contas de 2009, relatoria do doutor Renato Martins Costa, apesar de todos os alertas, a Câmara não se adapta e a Câmara não se corrige e continua reincidindo nessa prática. Aliás, tem um excerto que eu transcrevo da defesa, da justificativa da Câmara, em que ela se propõe uma mudança para 2012 e ela diz que fará essa mudança no futuro tendo observado os apontamentos realizados pelo TSE em exercícios anteriores. Quer dizer, a Câmara expressamente reconhece que o Tribunal de Contas ano a ano recomenda, sugere, critica e pede uma correção. Mas, no entanto, nada acontece. Aqui também nós temos a presença daquela violação tradicional ao artigo 37, inciso 5º da Constituição. A fiscalização, no seu relatório bastante minucioso, demonstra que não se vislumbra nas atribuições daqueles cargos funções de chefia, de direção ou de assessoramento. Ela menciona o caso do assessor contábil, cargo em comissão, mas assessor de quem? Porque não existe contador em cargo efetivo. Ela menciona o chefe de tesouraria, cargo em comissão, mas é um chefe que não tem chefiados naquele organograma de pessoal. E se reporta também a 12 assessores parlamentares. O número é excessivo, são 9 vereadores e 12 assessores parlamentares. O que cabe ao assessor parlamentar? Fazer aquela interface entre o vereador e os seus eleitores, entre a população. Quer dizer, ele, na verdade, não está ali atribuindo no desempenho de uma missão institucional do legislativo, mas ele continua sendo assessor político do vereador. Ele continua sendo aquele cabo eleitoral do vereador. Esse é um desvirtuamento do conceito de assessoramento. E, por fim, um aspecto que chama muita atenção nessas contas, eu já vou terminando a minha sustentação, é o total descompromisso com a estabilidade do corpo funcional. em 2009, no início da legislatura, a fiscalização assinalou, lá no passado, que, de 2008 para 2009, vinham 13 comissionados. Começou a legislatura, os 13 foram mandados embora e foram nomeados os outros 19. Quer dizer, a nomeação fica ao talante, ao alvedril da autoridade. E, em 2011, no meio da legislatura, a mesma coisa se repete. Os servidores comissionados que vinham de 2010 foram mandados embora, foram exonerados, e 17 novas nomeações no exercício de 2011. Então, é a evidência de que o quadro de servidores é mudado ao talante da autoridade. Não tem nenhum compromisso com a profissionalização, com a estabilidade dos membros da Câmara, dos integrantes, membros não, dos integrantes da Câmara, do quadro de servidores. É realmente a inequívoca demonstração da falta de compromisso do legislativo de Barrinha, pelo menos no que se refere a esse exercício em exame, com os ditames da Constituição Federal. Então, nesse sentido, o Ministério Público reitera a sua manifestação escrita pela irregularidade dessas contas. Obrigado. Obrigado, doutor José Mendes. Vou proferir o voto e a argumentação trazida pelo doutor Ministério Público de Contas também aumenta mais a minha certeza de que a Câmara não agiu na conformidade desejável para quem atua na função pública. assim como várias reiterações anteriores, recomendações feitas pelos conselheiros para o julgado dessa Corte, não obstante que tenha sido feita uma reforma a valer a partir de 2012, apenas para citar, como o voto já dispendia de votos e excelências, por exemplo, feita a reforma orientada pelo Tribunal de Contas no sentido que deveria ser feita uma reforma, ainda permanece para assessor de gabinete da presidência e assessor de comunicação da Câmara o requisito é o ensino médio e para a assessoria parlamentar o requisito é o ensino fundamental. Nós nos pautamos evidentemente pela inclusão, mas há determinadas funções que necessitam que haja um melhor conhecimento, habilidade técnica, que evidentemente no caso não ocorre. Então, diante disso tudo e mais do que consta nos autos e também com as razões trazidas nesse momento pelo Ministério do Público de Contas, eu voto pela irregularidade das contas de Barrinha 216 de 2011. É o voto. Senhor presidente. Pois não, palavra do doutor Edgar. Para antecipar a Câmara, acompanho a Vossa Excelência em todos os aspectos do seu voto, da sua abordagem, e lembrando que o doutor José Mendes chama a atenção para algo que temos que realmente prestar atenção, que é valorizar as recomendações e determinações do tribunal não atendidas. A reincidência passa a ser um componente muito importante na apreciação das contas. Vejo que Vossa Excelência faz referência aqui também, como propõe o Ministério Público, a reincidência não como decisiva, mas agravante de todas as circunstâncias. Isto valoriza o trabalho do tribunal quando expede suas recomendações, que algumas são atendidas, mas na sua grande maioria são até ignoradas pela origem. Eu acho muito importante como faz Vossa Excelência apontar a reincidência como agravante no exame das contas, como bem sugerido pelo Ministério Público. Essas palavras estão votadas, então, com as observações do ministro conselheiro Ligarca, mais rodinho, que eu também entendo os senhores conselheiros, porque esse tribunal tem adotado orientação, reiterado às vezes, e tem observado isso, as pessoas acolhem, mas não seguem. Então, o tribunal como sua função. Passo a relatar 841, Cajamar, e apreciação aos contos anuais da Câmara do Espalho e Cajamar. Inicialmente, registro e observância aos limites constitucionais ilegais no âmbito econômico-financeiro e demonstrativos. Quanto aos demais aspectos, eu entendo que a origem justificou e as medidas corretivas anunciadas nos apontamentos podem ser afastadas ou relevadas, mas, sem embargo, das recomendações e determinações cabíveis que estão no corpo do voto. Diante disso, voto pela regularidade da matéria, com as ressalvas constantes da Câmara Municipal de Cajamar de 2012. O voto está em discussão. Nova discussão e votação aprovado. itens 42 e 43 em conjunto. Contas anuais de Ayambi e Ipiguá, prefeituras, ambas de 2013. Os pressupostos legais foram atendidos, disponibilizar votos à vossa excelência previamente, viso recomendações individuais no mérito, mas, estão atendidas as premissas legais. Portanto, eu voto pela permissão de parecer favorável à aprovação das contas de exame do voto que está em discussão, não vem discussão e votação, aprovados. Itens 44, senhores conselheiros, trata-se de recurso ordinário interposto por Maurício Geraldo da Silva Dantas, ex-diretor do Serviço Autonial de Agro de Gosto, de Itu, em face da sentença de julgou irregulares as contas anuais da autarquia, e preliminar os pressupostos presentes com este recurso conhecido. No mérito, o recorrente não se pronunciou sobre o tema despesas impróprias, censurada pela decisão combatida, o que corresponde a percentual bastante grande da receita realizada no exercício. Remaneceram também inconsistentes nos registros contábeis. Eu voto, portanto, pelo não provendo o recurso, afastando razão de decidir somente o resultado deficitário da execução instrumentária do Serviço Autônico de Agro de Itu, no exercício de 2009. É o voto que está em discussão. Não tem discussão e votação aprovado. Vou relatar agora as índices 45 a 50 da pauta. Todos os recursos ordinários apresentados pelo ex-prefeito de Tupã, item 45, pela Prefeitura Municipal de Rio das Petras, 46, pelo prefeito e secretário da Administração de Dracena, item 47, item 48, ex-prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 49, pelo Progresso de Guarulhos, pro Guaru, item 50, ex-prefeito Municipal de Capivari. Os pressupostos da Administividade são presentes, portanto, com estes os recursos. Votação, aprovado o recurso. No mérito, conforme o voto apresentado previamente, os recursos não trazem elementos novos que sejam capazes de reverter as decisões originárias. desse modo, o voto pelo não provimento dos recursos apresentados. Os votos são discussão, mas a discussão e votação... Presidente, perdão. Com a palavra do senhor Matias Costa. No item 50, que a vossa excelência incluiu no relato conjunto, o voto que a vossa excelência fez, a gentileza de antecipar, consigne em verdade provimento no 50. Capivari? Isso, isso, apartado de Capivari. Vossa excelência tem razão, é isso, o item 50 está aprovado. Obrigado. É discussão, votação, aprovado. Agradeço novamente a intervenção sempre precisa do conselheiro do Natal Matias Costa. Eu que agradeço, vossa excelência. E, para não perder o momento, também chama a atenção da douta assessoria para que assinarem um pouquinho melhor aqui. Item 51, 67, eu passo a palavra ao ilustre conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, eu peço vênia a vossa excelência para retirar item 51, 52, volta ao gabinete. É regimental. Relato 53, é um contrato do prefeito de Bariri, consciência e natureza alimentação corporativa. A matéria está regular, assim apontou a assessoria, assistência técnica, mas houve um incidente a atual prefeita notificada para encaminhar as informações requisitadas pelo tribunal. Ela se recusou porque disse que o assunto era um contrato firmado na gestão anterior. Isto não prejudica o exame, a matéria, afinal, foi constatada como regular, mas, não obstante a proclamação de irregularidade da concorrência, contrato e despesas, eu proponho aqui uma multa de 200 do FESP da senhora prefeita. Discussão, votação aprovada. Prefeitura Municipal de Santander de Parnaíba, contrato Banco Santander, o Ministério Público é pela irregularidade, porque diz que falta aqui um orçamento detalhado em planilhas, mas eu gostaria de lembrar que se trata de um contrato de receita e não de despesa. E aí a questão, acho que, dos preços unitários cederia a passo a um exame mais abrangente da matéria. O meu voto é pela regularidade do contrato. O voto sem discussão, não vem discussão, votação aprovada. Contrato de Itanhaém com a Delta Construções, alguns defeitos foram apontados, talvez isoladamente não fossem relevantes, mas no cômpoto, sim, veio em desfavor do resultado da licitação e da isonomia. Visita técnica pelo responsável, tinha que ser engenheiro. Regularidade em tributos que não guardam relação com o objeto, visto no CREA de São Paulo e no quadro de pessoal da empresa composto por engenheiro ambiental. E vamos ver que aqui o objeto e a prestação do serviço até simples, varrição, capina mecânica, pintura de cordão de meio fio de calçadas. Então, as exigências, na verdade, de natureza técnica vieram em desfavor do resultado. A concorrência, meu voto é pela irregularidade com multa ao prefeito. O voto está em discussão pela irregularidade com multa. A não tem discussão e votação aprovada. Também peço para retirar o item 56, senhor presidente. O item mental. Relato 57 são contas da Câmara Municipal de Floreal, relatório já antecipado, a instrução toda é pela regularidade, meu voto assim acompanha, determinando a origem, a adoção de providências necessárias da conformação do seu sistema de controle interno e outras recomendações que estão explicitadas no relatório. O voto está em discussão, não tem discussão e votação, aprovado. Também pela regularidade é o voto com determinações à origem para suspensão dos recolhimentos do fundo de garantia aos servidores comissionados. Realmente não cabe, o Ministério Público apontou muito bem, mas não é o suficiente para inquinar a totalidade das contas. Então, pela regularidade e com recomendações e determinações que caibam. Em discussão, não tem discussão e votação, o voto está aprovado. 59 contas do prefeito de Pedrinhas Paulista de 2013, a emissão de parecer favorável à proposta da comprovação das contas com alguns apartados, exame de subsídios secretários municipais e férias vencidas. É o voto. Voto parecer favorável, discussão, não tem discussão, votação, aprovado. prefeitura de Floreal, aqui também a instrução é favorável, bem assim será a proposta de voto, seu presidente, com algumas recomendações que constam, aliás, são várias, que constam do relatório. Pela regularidade, eu voto. O voto está na discussão, não tem discussão, votação, aprovado. Prefeito São José de Bela Vista apresenta suas contas de 2013, houve aqui, muito bem apontado, uma abertura excessiva de créditos suplementares da ordem de 83,12%. É assustador assim à primeira vista e continua assustador porque quando se constata que houve na verdade uma subestimação do orçamento, se subestima, se joga o orçamento lá embaixo, aí ao longo do ano você usa os créditos suplementares e acaba criando um orçamento paralelo. Foi muito bem apontado aqui na instrução, há outros defeitos também que não servem para aplaudir das contas. O parecer é desfavorável, senhor presidente. O relatório do Lúcio, relator é desfavorável, pode estar em discussão, não vai discussão, votação, aprovado. O 62, que é um agravo em matéria de controle de prazo das resoluções e instruções de exercício de 2013, proposta é negar provimento ao agravo. Relatório gerencial, situação de entrega dos dados informados ao sistema UDESP, consiga o encaminhamento dos dados de forma intempestiva durante todo o exercício, mesmo após reiteradas notificações. Conheço, nega o provimento. O voto está em discussão, tem votação, aprovado. São recursos ordinários ainda, o 63, a recorrente Aline Bretas de Assis Mina Mihara, a meu ver e a obedeção consegue êxito, porque ela não participou, de fato, dos atos que acabaram por desaprovar as contas, mas o outro recorrente não tem a mesma sorte, o senhor Luiz Henrique homem-alves. Portanto, eu proponho o provimento da dona Aline Bretas e desprovimento do apelo do outro recorrente. É o voto. O voto está em discussão, não tem a discussão, aprovado. Recurso, Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, em que pese esforço recorrente, os argumentos não correspondem ao regramento vigente, não são suficientes para elidir, etc, etc. Acompanho a instrução, nego o provimento. O voto pelo não provimento está em discussão, não tem a discussão e votação aprovada. 65, 66, peça retirada voltando ao gabinete. Registro mental. Relato 67. Por último, que é um recurso também da Prefeitura de São Vicente, em matéria de admissão de pessoal, o acesso a carga e emprego público depende de prévia aprovação em concurso, como todos nós sabemos, no caso de São Vicente não cumpriu o requisito, não há emergência, também não demonstrou que a administração enfrentava uma situação que pudesse amparar aqui, no caso, extraordinariamente a ausência do procedimento seletivo mínimo que fosse. Meu voto nega provimento, confirma a sentença que aplicou, inclusive, multa de 200 ao FESP o senhor Terce Augusto Garcia Júnior. É o voto. O voto do ex-relator é pelo não provimento com multa. Está em discussão nova discussão e votação aprovado. Passo a palavra agora para o ilustre conselheiro Renato Dapazes Costa para os itens 68 seguintes da pauta municipal. 68 a 70, senhor presidente, em conjunto com relatórios e votos individualizados, inexigibilidade de licitação, contrato, termos aditivos, convênio, prestação de contas, matéria de responsabilidade das prefeituras de Santos e de São João da Boa Vista. Com instrução, voto pela regularidade com as recomendações e determinações pertinentes. Os votos estão em discussão, não vai ter discussão, votação, aprovado. 21, termo aditivo, termo de recebimento definitivo, apostilamentos, Prefeitura de Campinas, construtora Ediza, execução de reforma geral de um prédio de uma escola municipal. A instrução é pela irregularidade dos termos de aditamento e de apostilamentos, à exceção da chefia de ATJ, que vê que dois apostilamentos podem ser tidos como regulares. eu vou acompanhar aqueles que concluíram pela irregularidade de toda a matéria, Sr. Presidente. Houve defasagem do projeto inicial elaborado, que foi em meados de 2007, o ajuste foi de janeiro de 2009. A própria Secretaria da Infraestrutura Local verbera o decurso desses 20 meses em prejuízo do bom andamento do procedimento licitatório. Parte considerável das alterações de objeto já era conhecida antes mesmo na celebração do contrato. Essas questões, já pelo prazo decorrido, mas elas não foram consideradas naquele momento, mas somente em 2011, quando da celebração dos termos aditivos em análise. Houve natural e constatável incúria da administração e, em consequência disso, reajustes foram concedidos indevidamente. Voto pela irregularidade de toda a matéria, aplico ao responsável multa de 200 UFESPs. O voto do item 71 está em discussão pela irregularidade com multa. Não tem discussão, votação aprovada. 72, concorrência, contrato. Prefeitura de Piracicaba, construtora, concive obras de construção do edifício de laboratórios para abrigar a incubadora de empresas naquele município. A instrução é dividida. Houve esclarecimentos para alguns dos pontos que foram iluminados como irregulares. Não obstante, outros não tiveram a mesma sorte. A limitação de somatório de atestados, em contrariedade às decisões desta Corte e à expressão da lei, e a prestação de garantia de licitar antes do momento de apresentação dos envelopes. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Um voto está em discussão, não tem discussão e votação. Aprovado. 73, dispensa de licitação, contrato, prefeitura de presidente prudente, com a Prudenco, execução de serviços de conservação em diversos logradouros públicos. Instrução dividida. Há decisões recentes, tanto das Câmaras quanto do Pleno, reconhecendo que, em hipóteses em que a pesquisa de preços prévia constate a sua equivalência com o praticado no mercado, a contratação da Prudenco é passível de declaração de irregularidade. É exatamente o que ocorre nesses autos. Voto pela irregularidade. Voto a discussão. Não vai discussão, é votação. Aprovado. 74, o eminente representante do Ministério Público pede sustentação oral. Faço um resumo do relatório, a vossas excelências. Coisa-se de contrato e termos aditivos entre a Prefeitura de Cosmorama e Ferreira Borges Advocacia, visando a prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica. A inexigibilidade se dá com fundamento do inciso segundo o artigo 25 da Lei 8666, que determina acerca da impossibilidade de instauração de disputa em virtude de notória especialização do contratado. Os aditivos prorrogaram o prazo contratual pelo período de 12 meses. A Prefeitura informa que não disporia de profissionais em seu quadro e pessoal para atender as demandas jurídicas do município, busca apoio no artigo 13 da Lei 8666, em jurisprudência que colaciona, e no próprio Estatuto da Ordem. A instrução dividiu-se, sendo que ATJ é pela irregularidade e SDG pela regularidade. Cita o senhor secretário-diretor-geral que a mesma matéria no bojo das contas anuais daquela Prefeitura de 2011 teve a sua consideração de regularidade apontada. É a síntese do relatório. Qual a palavra do procurador de contas, doutor José Mendes? Senhoras e senhores conselheiros, eu falei tanto sobre proporcionalidade e razoabilidade e eu peço desculpas por interromper os trabalhos da Câmara para tratar de um contrato cujo vulto econômico é pequeno. São 42 mil reais anuais e de uma cidade realmente de pequeno porte, com menos de 8 mil habitantes. Mas acontece que o tema, o pano de fundo, a contratação de serviços advocatícios por intermédio de inexigibilidade e licitação é algo polêmico, é um tema com argumentos tanto a favor quanto contrários, as opiniões estão divididas, como aliás no caso concreto, então eu peço vênia para dar a minha contribuição, trazer o meu ponto de vista a respeito dessas questões e pretendo ser bastante breve. No ano passado, em meados do ano passado, no inquérito 3074 de Santa Catarina, o Supremo Tribunal Federal recusou uma denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra o ex-prefeito de Joinville, que havia sido eleito deputado federal e tinha sido alçado à condição de ter a prerrogativa de foro, juntamente com outros acusados, por uma inexigibilidade de licitação lá do município de Joinville. Rapidamente, falando sobre o caso concreto, o município pretendia retomar o serviço de água e esgoto que, durante 30 anos, esteve na mão da autarquia estadual. A Companhia Catarinense de Água e Esgoto, que cuidou disso durante 30 anos, o município pretendia retomar. É uma concessão num valor muito expressivo. E o prefeito, na oportunidade, assessorado pelos seus secretários, contratou o serviço de um escritório de grande porte, acredito que é um escritório até situado aqui em São Paulo, para a defesa, para o ajuizamento da demanda de retomada desse serviço, por inexigibilidade de licitação. Houve denúncia, ofertada na primeira instância, depois, com o foro privilegiado, os autos vão para o Supremo, e, realmente, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, a denúncia não é recebida. É afastada a persecução criminal. Agora, houve um disque-disque no sentido de que o Supremo Tribunal Federal teria aberto as porteiras, nesse momento, com relação à inexigibilidade. Mas não é isso que está no corpo do acórdão. No corpo do acórdão, quer dizer, pode não haver elementos, naquele caso concreto, para a persecução criminal. Mas o ministro relator, o ministro Barroso, traça requisitos de uma forma bastante séria, bastante rigorosa, daquilo que deve estar presente no caso concreto para autorizar a inexigibilidade. Fora disso, a inexigibilidade é legítima, ela contraria o ordenamento. Então, eu tenho uma enumeração, no sentido, o primeiro passo tem que ter um procedimento formal. Tem que haver a instauração de um procedimento no qual a administração pública traga os fundamentos pelos quais aquela contratação por inexigibilidade se justifica diante das circunstâncias do caso concreto. Tem que ter essa fundamentação. Tem que ser demonstrada a inadequação do serviço prestado pelos integrantes do quadro da administração. Tem que ser demonstrado que o corpo técnico, o corpo de procuradores, quer da municipalidade, quer do Estado, não está preparado para aquela empreitada de que os procuradores, os advogados do município não têm condições de enfrentar aquela demanda. A compatibilidade com o preço do mercado, que, aliás, é uma questão difícil de ser aferida. E, agora, nós chegamos nos dois itens que são mais polêmicos e mais sensíveis. A notória especialização. Eu quero pegar alguns pontos do caso concreto lá do Supremo, para analisar o que se considerou como notória especialização. Como eu já adiantei, é um escritório de advocacia, eu não vou citar o nome aqui, mas é um contrato de advocacia com ampla atuação, inclusive no direito administrativo, atuando em São Paulo e em outros estados. E, nos autos desse inquérito, o Supremo menciona como experiência desse escritório a concessão de serviço de água e esgoto do município de Limeira, a concessão de água e esgoto de Arassatuba, Bauru, prestar consultoria para a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará e ter participado da privatização do Serviço Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Quer dizer, quando se olha o passado, a experiência pretérita desse escritório de advocacia, é inequívoca essa relevância, inequívoca a expressão profissional dos integrantes desse escritório. Então, a notória especialização, naquele caso concreto, estava satisfeita. Quer dizer, a ideia de que, até fazendo uso da expressão da lei, o conceito dos profissionais permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado para enfrentar aquele caso concreto. E o derradeiro, e aqui eu acho que é o mais polêmico aspecto, é que se tenha a natureza singular do serviço. Aqui é a avaliação objetiva. Antes eu estava avaliando o corpo técnico. Aqui eu estou avaliando o caso concreto. Eu tenho que estar deparado com um caso anômalo, com algo excepcional, algo que foge do ordinário, daquilo que é recorrente, daquilo que é habitual. Eu não posso ter uma contratação por inexigibilidade por um escritório que vai enfrentar as lides cotidianas do fórum. Não é esse o perfil que a norma excepcionou, afastando da licitação. E no caso concreto do Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos ali apontamentos no acordo, como eu já disse, a companhia estadual, tocava aquele serviço há mais de 30 anos. As receitas envolvidas naquele serviço eram de 5 milhões ao mês. A companhia estadual se recusava a permitir até mesmo o ingresso dos agentes municipais para conhecer as instalações. Registram-se nos autos boletins de ocorrência, movimentação do sindicato, dos empregados, do ente estatal, estadual. Então havia toda uma situação de conflituosidade e a dimensão e a complexidade do contrato recomendavam, sim, um tratamento excepcional. Ali nós tínhamos, sim, um serviço de singular importância para o município poder retomar aquela concessão e ter acesso aos bens, aos utensílios, aos equipamentos que, durante 30 anos, serviram para o fornecimento de água e tratamento de esgoto do município de Joinville. Sem esquecermos que Joinville é a maior cidade do Estado de Santa Catarina, supera a capital em termos populacionais. Então eu tenho a natureza singular do serviço bem aclarada nesse caso. Por essas razões é que o Supremo resolveu não receber a denúncia, porque entendia que naquele caso concreto estavam presentes todas as condições para a inexigibilidade. Agora, quando eu faço um corte nesse raciocínio e passo para a análise do caso concreto que nós vamos julgar, que será julgado no dia de hoje, o município de Cosmorama contratou o escritório Ferreira e Borges Advocacia de acordo, analisando o objeto do contrato, veja bem, até por uma questão de ética, eu não quero trazer nenhuma discussão com relação à experiência do escritório. Vamos reconhecer como ponto pacífico que os profissionais sejam suficientemente capacitados para tanto, mas a singularidade do objeto não está presente, a singularidade do serviço não está presente. O que está no objeto, o que está no contrato? Eles trabalharão na comarca de Itanabi, Cosmorana pertence à comarca de Itanabi, nas leads cíveis e trabalhistas. É a rotina da advocacia defender os interesses do executivo perante a justiça do trabalho e a justiça cível. Atuarão na elaboração de projetos de lei, de decretos, de textos normativos do dia a dia da prefeitura. Assessorarão o prefeito nas suas manifestações perante essa corte de contas. Também é algo que está no âmbito das atribuições normais da prefeitura e dos seus procuradores. E também a elaboração de pareceres em licitações e contratos administrativos. Então, meu ponto de vista, agora chegando, já vou terminando a minha fala. Quando eu analiso a natureza singular de um serviço, eu tenho que ter os olhos, ao meu ver, voltados para o passado, identificar um fato concreto, uma lide concreta, um problema específico que demanda, sim, uma especialização de um escritório de advocacia. É um fato, um objeto delimitado. Agora, quando eu olho para o futuro, como Cosmorama fez, e contrato um escritório de advocacia para defendê-la de tudo, de tudo o que vier, para o que der e vier ao longo do exercício de 2007, para o que der e vier ao longo do exercício de 2008, para o que der e vier ao longo do exercício de 2009, porque foram três, foram dois editamentos, então eu tenho uma contratação genérica para fazer advocacia clínica geral, para defender em tudo. Eu não posso reconhecer aí a natureza singular do serviço. apenas para concluir, uma curiosidade, existe no bojo desse procedimento que leva a essa contratação, um parecer, um parecer, agora volto a falar de cargo em comissão, um parecer elaborado lá em 2007, pelo então diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos de Cosmorama. Então, eles estavam contratando escritório de advocacia, mas tinham, em cargo em comissão, um diretor jurídico. E existe uma manifestação recente nos autos, aqui datada de 2013, em que Cosmorama se manifesta e ingressa novamente nos autos por intermédio de quem? Da atual diretora de Assuntos Jurídicos do município. Então, entre 2007 e aqui em 2013, perdão, 2013, nós temos a atuação sempre por ocupantes de cargo em comissão. É o mesmo problema que nós falamos, que nós levantamos na minha fala anterior. Nós temos, data vênia, tempo suficiente para a realização de concurso público e o preenchimento dos necessários cargos de procuradores do município. Tanto o desempenho dessa função por cargo comissionado, quanto a contratação, principalmente por inexigibilidade de licitação de um escritório privado de advocacia, desvirtuam, ao meu ver, a natureza desse serviço, que deve ser de confiança do município e não do agente público de plantão. Por essas razões, é que o Ministério Público se manifesta pela reprovação desse contrato. Obrigado. Agradeço as recomendações trazidas pelo doutor do Ministério Público de Contas, se devolva a palavra ao relator do Conselho Renato Batista Costa. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Mendes pela sustentação muito elucidativa e muito interessante e, a mim, particularmente reconfortante no sentido de que expressa uma decisão recente, relatada pelo ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, cujo teor, confesso, desconhecia, mas que claramente reafirma os pontos que hoje determinam o posicionamento da moderna jurisprudência do tribunal quanto à contratação de escritórios de advocacia. Já se pode vislumbrar uma quase que absoluta identidade entre os princípios requeridos na decisão do Supremo e aqueles que hoje orientam o posicionamento do tribunal quanto a essa matéria. Então, me parece que a questão posta como tal pela Suprema Corte dará a esse tribunal uma conformação definitiva na apreciação da matéria. Vou valer-me das notas taquigráficas para posteriormente determinar que o gabinete tenha acesso ao inteiro teor dessa decisão e isso seguramente orientará o posicionamento da corte para o futuro. Agora voltamos à Cosmorama e ao digno escritório contratado pela prefeitura local. Eu subscrevo integralmente as conclusões de V. Exª quanto à inexistência de singularidade nos serviços contratados. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. E, conjugo da posição elegante de V. Exª quanto ao reconhecimento da notoriedade do escritório que prestou serviço àquele município. Ocorre que essa contratação foi apreciada a partir de um apartado de 2007. Nesse momento do tempo, 2007, contemporaneamente a isso, se pesquisarmos as decisões do tribunal quanto à contratação de escritório de advocacia, nós vamos encontrar mais majoritariamente decisões no sentido permissivo, invocando especialmente o Estatuto da Ordem, quanto à impossibilidade de estabelecimento de competição. Por isso, me preocupa pelo princípio da segurança jurídica e mesmo para que não invoquemos hoje entendimentos que se consolidaram muito depois no julgamento de um fato tão passado como este, me preocupa condenarmos Tucur à contratação daquele município. Eu proporia a vossas excelências e invoco até um precedente da nossa Câmara aqui, relatado pela eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, em sessão de outubro do ano passado do TC 315-003-2011, em que uma situação idêntica foi enfrentada e optamos aqui pela declaração de irregularidade, mas com determinação à administração do município no sentido de que, querendo contratar serviços que não possam, por qualquer razão bem justificada, serem desenvolvidos pelo setor jurídico local, na hipótese de existência de um setor jurídico local, de que se faça um procedimento licitatório, bem determinado, bem discriminado, quanto aos serviços que se visam obter com aqueles trabalhos, porém, a partir de um procedimento licitatório. Então, eu ficaria mais confortável, doutor Bentes, em propor, no caso concreto, a aprovação com essa determinação. Me parece que a reprovação não faria justiça ao ambiente de entendimento desta Corte em especial quanto a essa matéria naquele período. O voto está em discussão. Acompanho também o voto do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Com certeza, as razões trazidas pelo ministério ministério por conta, já faz parte do nosso entendimento nesse momento, mas, por uma questão de segurança jurídica, como bem explicado no voto da Vossa Excelência, eu acompanho o voto que está em discussão, na vez em discussão, está em votação aprovada. Item 75, convênio entre a Prefeitura de Itápolis e a Associação da Santa Casa de Misericórdia local. Instrução dividida. vou ficar com aqueles que concluíram desfavoravelmente a insuficiência do conteúdo do plano de trabalho, previsão de repasse para pagamento de mão de obra, em detrimento ao princípio da acessibilidade de cargos, empregos e funções públicas nos termos constitucionais. Voto pela irregularidade, multa de 160 féspedes ao responsável. O voto está em discussão. Não é em discussão. Votação, aprovado. 76, senhor presidente, o retiro de pauta com retorno ao gabinete, já que houve protocolo de pedição. É regimental. 77 a 79, eu iria relatar em conjunto, porém, houve solicitação de adiamento para que se aparelhe uma sustentação oral. Então, eu retiro de pauta, porém, com reinclusão automática. É regimental. em conjunto 80 e 81, contratos precedidos de concorrência, também em termos de apostilamento e aditamento, prefeitura de Cardoso com Romero e Santos, autoposto, e com Ademir Andrade Barbiero, ambos para fornecimento de combustíveis. Também aqui, a instrução dividiu-se. Eu afasto as irregularidades quanto à qualificação jurídica, que foram bem defendidas, seja junto à CETESB, seja junto ao Corpo de Bombeiros. Portanto, a licitação e contratos me parecem adequados. Porém, no contrato com Romero e Santos autoposto, um mês depois da formalização do ajuste, foi feito um realinhamento de preços sem justificativas dentro dos critérios de excepcionalidade estabelecidos na lei. Eu voto, portanto, pela regularidade da concorrência dos contratos, porém, pela irregularidade dos termos de apostilamento e aditamento do contrato com Romero e Santos. Aplico multa de 160 fésps ao responsável. O voto está em discussão, não é a discussão e votação, aprovado. 82 concorrência e contrato, Fundação Santo André com Notre Dame Seguradora, contratação e operação de plano de saúde e medicina em grupo para os servidores. Instrução aqui é unânime no sentido da irregularidade. Tivemos apenas uma licitante participando, exigências indevidas, demonstração de irregularidade junto ao PIS, afronta a súmula 28, qualificação econômica e financeira a partir de atestado de donidade expedido por banco, afronta a súmula 29, qualificações operacionais com limitação de tempo e época e qualificação operacional que demonstre a execução de 100% dos serviços previstos. Com esses dados, me parece, podemos concluir pela irregularidade da matéria, propondo aplicação de multa de 200 fésps ao responsável. O voto está em discussão, não é discussão e votação, o voto está aprovado. 83, prestação de contas de recursos repassados em 2010 pela Prefeitura de Guarulhos ao Núcleo de Ação Comunitária do Sítio dos Morros. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 84, Câmara Municipal de Marinópolis, 2013, cumpridos todos os aspectos constitucionais legais, eu voto pela regularidade com ressalvas. O voto está em discussão, regularidade com ressalvas, não é discussão e votação, aprovado. 85, Câmara Municipal de Auriflama, exercício de 2012, instrução dividida. Os números são adequados, porém, com o MPC e SDG, eu penso que existem irregularidades que fulminam as contas. E elas estão voltadas ao quadro de pessoal, objeto de observações e recomendações do Tribunal, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, desde 2003. Então, eu penso que posso me dispensar de maiores considerações e voto pela irregularidade. Por antiguidade. Por antiguidade. Por antiguidade. Muito bem observado. O voto está em discussão, não há discussão, é votação, aprovado. Câmara Municipal de Caieiras, contas de 2012. Também aqui, a instrução dividiu-se. Em relação aos gastos gerais do Legislativo, a matéria já foi apreciada nas contas de 2012 da Prefeitura, onde se entendeu regular o repasse à Câmara, que correspondeu a 6,99 da receita tributária do exercício anterior, acolhendo-se justificativas quanto à exclusão de empenhos e inclusão da contribuição de custo de eliminação pública. Um cálculo. Quanto ao quadro de pessoal, a origem forma edição de lei municipal, que é registro de agosto de 2013. Mas aqui, eu invoco a mesma razão de uma conta que relatei na sessão passada desta Câmara, que a correção do quadro de pessoal é um processo. E se a gente tem notícia que em 2013, foi editada uma legislação que resolveu o problema, me parece que, inequivocamente, o administrador buscou um caminho para a solução daquilo que o tribunal apontou. Mesmo sendo 2012, eu me animo a propor a vossas excelências a emissão de solução favorável. Há uma extrapolação de teto de uma servidora acima do subsídio do prefeito, eu determino que a origem regularize essa situação. Julgo regulares com ressalvas as contas. O voto está na discussão. Em votação, aprovado. 87, Câmara no Spol de Vargem Grande e Paulista, 2012. Também aqui temos a instrução dividida. em relação ao quadro de pessoal que é a questão verberada, há uma observação quanto ao cargo de assessor parlamentar. Essa matéria foi objeto de apreciação específica nas contas de 2010, entendendo o tribunal que o cargo estava provido de forma adequada e, inclusive, o número de servidores ocupantes de tal função era compatível com o porte do legislativo local, o que me leva a não mudar essa orientação. Igualmente, eu tenho que os cargos de diretores administrativos, de licitação e contratos, legislativo e jurídico, devem ser ocupados por servidores efetivos, sendo necessária a abertura de concurso para o seu provimento. Essa determinação já constou das contas de 2010, só que o resultado dessas contas deu-se num período em que se pode interpretar que não houve tempo dentro do exercício de 2012 de correção, mas já há determinação que fica reiterada neste momento. Quanto à concessão de uma gratificação, execução e colaboração em trabalhos técnicos ou científicos, ela está amparada em lei, artigo 189 da Lei Municipal 26 de 1984, alterada pela Lei 617 de 2011. Portanto, não me parece matéria que possamos censurar, a não ser que entendam vossas excelências, seja o caso de representar ao seu procurador geral de justiça para que avalie a constitucionalidade de tal disposição. Eu julgo regulares com ressalvas as contas. Boa discussão. nova discussão e votação aprovada. 88, Câmara Municipal de Salles de Oliveira 2012, também instrução dividida. Números são bons, não houve regulamentação de controle interno, a Câmara conta com um servidor apenas. Então, está difícil. Porém, o presidente se propõe a promover um concurso para prover os dois cargos que existem. Quando se tem apenas um servidor é 100% em comissão. Exatamente. E o controle interno será acionado em relação aos atos dele próprio, inclusive. Quanto aos repasses financeiros, a Câmara tem superestimado a fixação das suas despesas. Devolveu em 2011, 43%. em 2012, 38%. Está na hora de fazer uma verificação adequada da sua projeção orçamentária, porque, obviamente, ela é superestimada. Há uma discussão quanto à revisão geral anual de subsídios. O que aconteceu aqui? A Câmara ficou dois anos sem fazer a revisão dos subsídios. E, nos dois anos subsequentes, este é um deles, otorgou um percentual acima da inflação, de 10%. Então, a revisão geral, ela ficou, vamos dizer, mascarada por dois exercícios sem a sua efetivação e dois exercícios com índices que superam a reposição inflacionária. Se a gente for verificar o conjunto da obra, ficou dentro dos limites e não houve extrapolação. Então, com uma recomendação para que essas revisões e, frise-se, frise-se por importante, todos os servidores foram atingidos pelos 10%, sem discriminação, não foi só para os parlamentares. Então, diante desse quadro, eu voto pela regularidade com ressalva, mas faço uma severa recomendação para a correção desses aspectos. Tem discussão? Não tem discussão e votação? Aprovado. Prefeitura de Corderópolis, 2013, com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 90, agravo quanto a despacho, comem no multa de 300, o fesso ao prefeito de Aparecida, só que o prefeito recolheu a multa, perde o interesse processual. Não conheço. Não conhece, está em votação, aprovado. 91, a pedido de reconsideração em face de decisão que negou o provimento a recurso ordinário, ex-prefeito de Guararapes. Recursos ordinários desta Câmara, pergunte de reconsideração perante essa Câmara. Não conheço. O voto está em discussão, não vai ter que ser em votação, aprovado. Recursos ordinários, interposto pela Prefeitura de Capivari e pelo ex-prefeito contra a decisão que negou registro de admissões por tempo determinado no exercício de 2010. A instrução pelo provimento parcial, conheço em preliminar. Em preliminar, conhecido. e eu dou provimento parcial. Houve esclarecimentos cabais quanto à contratação de agentes comunitários de saúde por conta de surto de dengue comprovado. Quanto às demais contratações, elas, além de se estenderem no tempo, foram em número muito elevado. Eu voto pelo provimento parcial apenas para entender regulares as admissões para agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias. Com votos na discussão, em votação, aprovado. E, por fim, 93 e 94, em conjunto, senhor presidente, são recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito e pelo município de Catanduva contra a sentença que negou registro de admissões por tempo determinado no exercício de 2012. A instrução aqui é dividida. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Eu não dou provimento aos recursos. Também aqui, a continuidade e o elevado número de contratações descaracteriza a emergência e a excepcionalidade. Voto pelo não provimento. O voto está em discussão. Não há discussão e votação aprovado. Encerrado o trabalho da pauta. Eu faculto a palavra aos senhores conselheiros que dela querem fazer uso. Se não querem fazer uso, consulto o eminente representante do Ministério do Público de Conta, o doutor José Mendes, a segundo interesse em cursar a qualquer processo apreciado. Não, senhor presidente. Obrigado. Declaro encerrado a presente sessão.